Hoje eu estou aqui na Fazenda Aragão e nós vamos falar sobre o quinto rodeio do bem que vai acontecer do dia 13 ao dia 16 de junho. E aqui ao meu lado está o Edson Júnior, ele aí que é o proprietário e também é um dos organizadores do evento. Edson, explica pra gente aí sobre o rodeio do bem. É isso aí, a gente vai estar realizando no próximo final de semana de 13 a 16 de junho o quinto rodeio do bem. Um evento 100% beneficente, toda a renda será em prol da Fundação Procurasse, a Fundação de Apoio e Prevenção à Pessoa com Câncer. Então você, junto com sua família, seus amigos e venham festejar com a gente. Todos os dias o melhor do rodeio profissional e dois super shows. E lembrando que é entrada franca, a gente só pede uma contribuição no nosso estacionamento solidário. E você falou sobre os rodeios, vai acontecer do dia 13 ao dia 16 todo dia. Fala um pouco pra gente aí sobre quem vai concorrer e sobre os prêmios. É isso aí, a gente vai ter a melhor boiada da região, vão estar aqui. Os melhores competidores a nível nacional também vão estar aqui na disputa. A gente vai dar uma premiação no valor de 10 mil reais. Pra gente conseguir fazer um rodeio bonito, um rodeio bem profissional. Tem vários shows aí de pessoas conhecidas aqui da região. É isso aí, tem shows, esse ano a gente conseguiu até nível nacional. A gente vai ter show de Pedro Paulo Matheus, Matheus Ferraz e Thiago, Diogo e Marcel, Remelexo, Pedro Sade e Gustavo, Matheus Ferraz e Thiago, Willian Viola e Edmilson. Então a grade bem completa de todos os estilos musicais, pode vir conferir que não vai se arrepender. E quem quiser participar aí, a partir de que hora aí começa a movimentação aqui? A partir das 20 horas em ponta a gente faz a abertura do rodeio. Assim que terminar o rodeio já começam todos os shows. Só no domingo, que afinal é a partir das 18 horas. Então as pessoas além de se divertirem também, vai estar ajudando aí a procurar-se. É isso aí, é uma junção, né? A pessoa sai de casa, vem se divertir e dá ajuda ao próximo. O que eu costumo sempre é dizer, que é melhor a gente ajudar do que ser ajudado. Então fica o convite aí pra todo mundo a partir do dia 13 ao dia 16 agora de junho, tá todo mundo convidado. É isso aí, a partir das 20 horas, 5º Rodeio do Bem, Fazenda Aragão, não tem erro. Fácil localização, pertinho da rodovia, pode vir uma estrutura bacana, aconchegante. A gente tá de braço aberto pra receber você, sua família e seus amigos. Para a Rádio Clube, repórter Dênia Mota.